Olá estranho, eu sou a Mauser. Se tudo deu errado, eu estou falando comigo mesma e você está usando uma toalha molhada na cabeça. Seja qual for seu nome, esteja preparado para a grande surpresa. Você não é você, você sou eu. Sai fora! E fizeram um remake de merda do nosso filme. Vamos por partes. Primeiro você me chamou de estranho, depois você disse que estava falando com você mesmo, depois você disse que tinha uma grande surpresa para me contar. E essa surpresa, na verdade, era que eu não sou eu, mas sim, eu sou você. Coisa que você disse desde o começo da conversa. E que história é essa de remake? Então, durante 22 anos tivemos a felicidade de sermos protagonistas deste filme. Sem falar na felicidade de ter pego Sharon Stone. Na verdade, ela tirou a calcinha dois anos depois. Infelizmente que em 1998, depois de o sucesso de um filme japonês chamado O Chamado, ter feito sucesso no mundo todo, menos nos Estados Unidos, porque o americano não gosta de ler legendas. E eu... Começou então a febre de remakes nos Estados Unidos. Podemos dizer que a putaria começou em 2002, quando veio a versão gringa de O Chamado. Daí então pegaram a Freddy Krueger, a Jason, passando por Footloose até chegar na gente. Aí que eu compreendi que eu estava jogando no time errado. Pensei, quem sabe então virar Traveca? Não fizeram ao menos o remake de Priscila, a Rainha do Deserto. Tentei remediar as coisas, mas não deu. Mesmo com o maior ícone dos filmes de ação, travestido de mulher, eles disseram, É ele. Ela. Podiam pegar qualquer filme, mas pegaram o nosso. Já tinham feito um remédio do filme nosso. Fala. Batman e Robin. Eu nunca fiz aquilo, nem você. Entendeu? E a volta ao mundo em 80 dias. Esquece. Continuando, ao invés dos filhos da puta pegarem... O que foi? Agora eu entendi por que chamaram o Jason Momoa pra fazer o Conan. Puta merda, eu tinha esquecido desse remake. Pra que lembrar? Tu que me lembrou com essa cara. Podiam ter pego o Junior, por exemplo. Mas pegaram o nosso Vingador do Futuro. E colocaram o Len Wiseman, que de sábio não tem nada este homem. Boa. E este puto fez um mashup de Resident Evil com Anjos da Noite. E fez da saudade de Blade Runner, Minority Report, Star Wars, Eu Robô, qualquer Borne... Duro de Matar. Duro de Matar. Ué, se fizessem um remake de Duro de Matar, quem faria John McClane, senão Colin Farrell? Aliás, o nosso filme lá tinha o Ray Baker fazendo o personagem Bob McClane. Viu? Estes putos não tem originalidade nenhuma. Mas o nosso Vingador do Futuro veio depois de Duro de Matar. Escute, você sou eu, então cala a boca. Então te cala também, porra. Me dá um bombom. Sério. Precisava colocar Kate Beckinsale? O cara já não come a mulher fora da tela, tem que comer dentro da tela também. Aliás, comer ninguém come ninguém. Ninguém come ninguém nesse filme. Ao menos no nosso filme, tinha os mamilos da Sharon Stone. E o que mais me incomodou? Colocar Brian Cranston, o meu querido Walter White, barra Heisenberg, no filme. E matar o seu peito. O homem não morreu nem no Breaking Bad ainda. E eu acredito que ele vá morrer em Breaking Bad. Mas ele não morreu ainda. Então não me mata ele antes de Breaking Bad. Porque eu não quero ficar com a imagem dele morrendo antes de Breaking Bad. Agora, se ele morrer em Breaking Bad, eu já sei como ele vai morrer. Entendeu? É a mesma cara, é a mesma pessoa, é o mesmo ator. Ele é muito foda, mas ele pode mudar a cara. Mas é ele. Eu imaginei ali o Walter White, barra Heisenberg morrendo. Eu não queria. Eu não queria isso. Agora eu vou assistir o Breaking Bad pensando, se ele morrer, eu já sei como pode então ser a cara dele morrendo. Obrigado. Olha meu amigo, eu mesmo, esqueça esse filme. Esse filme é onde gastaram 120 milhões com decoração, com efeitos visuais, aliás. Não sei porque quando explode alguma coisa no filme, parece After Effects versão light e não a pró. Então, 120 milhões e não pagaram roteirista, mesmo gastando tudo isso de dinheiro. Então, nem gastaram com alocadora. Poderiam gastar pelo menos uns 5 dólares com o filme pra alocar e reassistir. Não fizeram. Então eles deixam de lado o nosso conflito de personalidade, por exemplo, meu amigo. E mesmo querendo tapar o sol com um três peito e uma quenga qualquer que chamaram, esqueceram. Esqueceram do Johnny Cab. Esqueceram de olhos esbugalhados. Cédulas vermelhas. Esqueceram de Marte. Esqueceram do vilão do Robocop. Do monstro na barriga. O Hank. O Hank. O Hank de Breaking Bad. Então se você vai usar Breaking Bad de alguma maneira, usa Heisenberg, Walter White. E também usa Hank. Plural seus filha da puta. Não cunhado. Usa cunhados. Esquecer Hank neste filme de última. Meu amigo, eu mesmo. Eu mesmo, meu amigo. Para nos livrarmos dessas porras de remakes, precisamos nos libertar dos transmissores em nossas cabeças. Por isso, pegue seu dedo e enfie no nariz. Não te preocupe que ele achará o caminho. Enfie com força. Nem tanto, cuidado. É a minha cabeça. Eu quero um cotonete. Se ouvir ranger é porque você encontrou. Agora, este é o plano. Se manda para a Marte antes de querer ver essa porra de filme. Calma. Volta aqui. Quer se resfriar? Então tire essa porra de toalha molhada da cabeça. Traveca. Traveca. Você não é você. Você sou eu. Vou me resfriar. Esqueci. Não, perra. Não, perra. Não, perra. Não, perra. Legenda Adriana Zanotto